Essa chama da Playmate, pois é meu rapaziada, faz tempo que eu não tenho uma figura da Playmate aqui, mas hoje eu trouxe uma figura da Playmate, hoje o review dela vai ser, bom bem, hoje realmente seria a figura do Gorda T-Creator, mas eu não consegui pegar, né, vocês sabem né, dos impostos, enfim, comprei uma coisa aqui no Brasil e vou fazer o review dela, vamos analisar a caixa, a caixa, a caixa, a caixa, eu não tenho mais a caixa de Gorda T-Creator, como que eu botei fora, né, aqui tá a figura, aqui tá a Shimo, aqui tá onde que eu comprei a RAP, né, aqui tá a Shimo, tá curtindo, aqui tá a Shimo, aqui tem outra linha, como por exemplo, o Gorda T-Creator Normal, eu não quis pegar porque eu achei inútil, porque eu já tenho esse Gorda T-Creator daqui, algum Gorda T-Creator em 21, eu adquiri esse, faz 3 anos, aqui tem o Gorda T-Creator, talvez eu pegue, o Suco, também talvez eu pegue, o Kong, quem sabe, né, o Sky King, também tem a Tiamat, a Mota e o Gorda T-Creator, mas antes de se inscrever o canal, deixa o like, e comente aí sua opinião, o que você acha dessa Steam da Playmates, sem churmelas, bora abrir, como vocês sabem, não use estilete, peça sempre pensão de adulto, ou pelo seu pai, pela mãe, pra abrir, agora bora abrir, tô com uma tesoura aqui, e bora abrir, tem gente aqui na tesoura, beleza, tá aqui, vamos abrir aqui, usar o estilete, tem gente aqui na tesoura, tem gente aqui na tesoura, tem gente aqui na tesoura, pronto, tá aqui ó, Ah, que porra, que nobre, que porra, meu nobre, Ai, tem medo, Eu demorei pra eu comprar esse vídeo de jogo, esse com o Novo Imperial, por causa que eu tava querendo, adquirir uma figura no ano passado, peço pra todos, já demora, pronto, aqui, tá aqui o bicho, Usa a época bastante, tá murcho, agora vamos pegar aqui o estilete pra cortar aqui, Pronto, Chimuflora na embalagem, sem o rabo, achimu, sem o rabo, nossa, Vou deixar aqui, vou deixar aqui, Vou deixar aqui pra vocês verem, Bora abrir, bora abrir o, bora tirar isso daqui, né, O, o, o crote blitz, O raio de, o raio de gel dela, Então vamos tirar aqui, o raio dela, Tá aqui o raio dela, Agora vamos tirar aqui, Vamos tirar aqui, né, A causa dela Eu vou me descontar meus dedos Pausa Pronto Pronto O rabo dela tá inteiro Bá Não é o rabo É um rabo bem duro Vamos encaixar aqui, deixa eu ver como que é o manual Eu sou acostumado de encaixar pre-mates Ai, tô com muito medo de quebrar Tem aqui o Itakia Shimo Mano, esta figura é linda Eu não quis pegar o da Raya, porque o da Raya Eu ia ser taxado, eu ia pagar imposto Então eu peguei essa daqui da Playmate que é mais barata Que não foi barata Foi uns 200 pedidos que eu paguei nela Enfim, tá aqui ela Ela não é tão fiel ao filme, porque é fazer concept art né Então eu vou fazer o da Raya E vou mostrar aqui as articulações Tá aqui Articulações são Cabeça Cabeça de 360 graus Se eu quiser A boca abre Dessa altura Ah, vou abrir a boca e colocar o effect Como é que é? Acho que é assim Não, acho que é assim Não lembro Ah, aqui ó Tem um momentinho de quebrar Pronto Vou colocar assim Tá aqui O que mais? Vou fazer um bucho com ela Vou tirar aqui Pra vocês verem Tá Ela tem articulação na pata A minha tá doida Porque eu acabei de adquirir né Vou fazer uma pose T Se eu quiser Eu posso deixar ela em pé Vou deixar ela em pé Fazer aquela cena do filme Do novo império Ela soltando Vou falar nisso rapaziada Eu fiz uma animação de curtir No novo império em 2013 E acabei neste ano Vocês já viram né? Que bom Aqui ó Deixando em pé Vou fazer aquela cena aqui Dá pra fazer aquela cena Ela soltando Aqui né E também Ela tem articulação Na patinha Que gira Aqui também Essa aqui ó Não abri Que enganinha Aqui tem gira E a cauda Que é uma baurante Tá Chega E aí Você pode deixar ela em pé